Vocês conhecem a história, né? Pros portugueses, todo mundo escondia ouro e diamante. Mas escondiam? Claro, pra não pagar impostos. O padre Oliveira ficou preso 15 anos e nessa confusão, os diamantes dele sumiram. Ou ele sumiu com os diamantes. É, a lenda diz isso. E cadê esses diamantes? Sei lá, nesse bauzinho não tava. Só tava as moedas de ouro e uns escritos. Querem ver? Uhum. Roubaram as moedas? O Segredo dos Diamantes. Breve dos Cinemas. O Segredo dos Diamantes. O Segredo dos Diamantes. O Segredo dos Diamantes. O Segredo dos Diamantes.